Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos, hoje eu estou aqui com a... Joyce do Estante Agonal E a gente vai responder a tag By The Book Quem traduziu essa tag foi a Tati Feltrin Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição Pra quem quiser ir lá ver E são 10 perguntinhas A primeira pergunta é, qual livro está na sua capiceira? No meu momento atual, essa pergunta Tá um pouco difícil, complicada Porque eu tô olhando 3 livros ao mesmo tempo Então é Presepolis Jogos Macabros e A Coroa O que tá na minha capiceira agora é O Sorriso da Hiena Que vai ser minha próxima leitura Provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter... Vai ser outra coisa A segunda pergunta é, qual foi o último livro realmente bom que você leu? Difícil também Mas eu vou falar A Vida Como Ela Era Que é uma distopia que eu não conhecia E eu adorei conhecer esse ano Na verdade ela foi lançada em 2014 E eu adorei, e eu achei muito bom Eu gostei da forma que a autora abordou a distopia Que hoje em dia já tá um pouco batidinha Mas ela trouxe uma coisa nova, original E eu gostei bastante Pra mim é Meio Rei e Três Coisas Sobre Você Foram dois livros, são dois livros completamente diferentes Uma é Fantasia e o outro é Young Adult Mas foram livros realmente bons que eu li E foram livros também que eu não tava esperando muita coisa Eu li e fui ficando super empolgada com a leitura Não são os melhores livros aí do ano Mas foram as minhas últimas leituras que eu fiquei mais empolgada Três, se você pudesse encontrar qualquer autor vivo ou morto Quem seria e o que você perguntaria pra ele? Eu vou responder, eu não sou muito empolgada nisso De querer falar com alguém Principalmente alguém que já morreu, né? Mas enfim Mas não pode se falar Pra não responder uma, pra não dar uma resposta que eu já dei A quem, inclusive no canal da Ramírez Eu vou responder então o Douglas Adams E a pergunta que eu ia fazer pra ele É se ele ficou satisfeito com o último livro que foi lançado Que seria o sexto Que na verdade foi um autor, eu não me lembro o nome dele agora Que finalizou um livro que ele tava em andamento Quando ele faleceu E eu queria saber se ele ficou satisfeito com o que o autor fez ou não Eu não sei se alguém já não fez essa pergunta pra Marte Em alguma entrevista Que ele seria o autor que eu ia perguntar Até acho que é uma pergunta bem relevante Que as pessoas deviam fazer se todos querem É que se quando ele concebeu pela primeira vez O pensamento de escrever as crônicas de gelo e fogo Ele já sabia quem iam ser os personagens principais dele E onde esses personagens iam acabar na história Porque a gente tem várias teorias, né? De quem realmente é o personagem principal E quem vai sentar no trono de ferro E o que aconteceu com cada um dependendo do espaço que ele tem E eu queria saber se no começo Quando ele pensou pela primeira vez nessa história Ele já concebeu a história como ela vai acabar hoje Ou se isso foi uma coisa que foi se construindo conforme ele foi escrevendo Quatro Qual livro ficaríamos surpresos por encontrar na sua estante? Até foi fácil de responder essa pergunta Quando eu era adolescente Eu era muito fã de Nirvana Eu tive assim uma época assim da minha vida Que eu só escutava Nirvana E eu era apaixonada pelo Kurt Cobain Então eu acho que tem pessoas que vão se surpreender de encontrar a biografia que eu tenho do Kurt Cobain Que é Mais Pesado Que O Céu E eu amo aquele livro Amo ele e amo a banda Então eu estava aqui recebendo convidados Hoje aqui gravando collabs E aí eu pedi para eles olharem a minha estante E ver qual era o meu livro que mais surpreendia E a resposta foi para todos os denotes que já vêm Comprei esse livro Esse ano Eu tenho curiosidade de ler ele Porque todo mundo acha sensacional Não é o meu estilo né Porque eu não gosto muito de romancinho Mas ele está lindo Eu aprendi, eu vou ler e vou tirar minhas próprias conclusões sobre o que eu achei Mas o pessoal acha que os romancezinhos que tem na lista A gente vai entender muito E eu concordo também 5. Como você organiza sua biblioteca pessoal? Eu tenho um pouco de toque Então eu me organizo assim Eu organizo por editoras A ordem é o sobrenome do autor Então toda a minha... A ordem de editora Isso eu mudo Mas é sempre assim Editoras e o sobrenome do autor Tem uma exceção só Que são os livros de Harry Potter Que eu faço tipo um mini santuário assim E daí eu boto todos os livros da JK junto Que é o Morte Súbita E aquela outra coleção dela Então a minha estante Ela muda de acordo com o meu humor Assim, a organização Mas ela é organizada por gênero E por autor Eu não tenho esse tique de Botar por separar todos os livros da mesma editora Ou de separar por ordem alfabética Tanto de nome e do sobrenome E na área de fantasia Está dividido entre fantasia medieval E fantasia contemporânea Mas essa é a visão que eu faço O gênero e todos os livros de um mesmo autor juntos Seis, qual livro você já deveria ter lido? Muitos Muitos Praticamente todos Mas eu vou responder então Um clássico aí Que é Tolkien Eu não li nada do Tolkien ainda E vou responder também Stephen King Também não li nada do Stephen King Então, pra mim Um livro aqui de fantasia Que todo mundo me cobra muito No canal Que eu não li ainda É Mistborn E outro livro que é um clássico também Que eu me cobro muito pra ler É O Orgulho e Preconceito Da Jane Austen Ganhei também o livro recentemente Então, falem nas metas pra ler Provavelmente vai ser leitura obrigatória do ano que vem Sete Livro superestimado Que te desapontou Dizem que é a sua cara Ou que você não gostou E o último que abandonou Eu vou dizer se eu ficar Quando saiu Ele tava hypado Assim, meu Deus Eu preciso ler esse livro E quando eu li Eu achei Tá É isso Bem Ok, né É um atual agora Que também Acho que ele ganhou essa hype Por causa do filme Que vai lançar E que vai ser diretora Vai ser Stephen De Maia Que é Ana Vestida de Sangue É um livro Que tava super em hype E que pra mim desapontou Foi A Maldição do Vencedor Eu fui super Vou ler esse livro É maravilhoso A capa ficou linda Não sei o que Divulgação Hype Eu achei o livro extremamente previsível E um livro que me indicaram Muito Que não é que eu não tenha gostado Mas eu não achei Nem perto de tudo isso É Infelizmente Porque eu queria muito Muito, muito Ter gostado Foi Não Pare Da FML Pepper Então É isso Oito Que tipo de história Chama a atenção E qual você mantém distância O que chama a atenção É romance Romance e drama Pra mim são Os melhores livros Não adianta E o que eu mantém distância É Infelizmente Ela te ajuda Eu acho que Eu já li bastante Eu sempre tive isso De sempre Ah, eu leio tudo Sempre li tudo Mas eu já Acho que eu já Cheguei numa fase Que eu já li o suficiente Pra saber que eu não Não quero e não preciso Ler mais livros assim Livros que me chamam a atenção Que novidade Fantasia E qualquer coisa Que seja relacionada Com a segunda guerra mundial E livros que eu Mantenho distância Também autoajuda Eu também já li Algumas coisas E não Não consigo gostar Tem até um vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Falando sobre Foi a minha experiência Com livros de autor junto E o que eu acho Com relação a isso E erótico Eu até leio alguns romances Mas erótico Realmente não é uma coisa Que me atrai A nova é uma ótima pergunta Se você pudesse indicar um livro Para o presidente Que livro seria? Pensar muito Mas no fim Eu cheguei Numa ótima escolha Eu Recomendaria Jogos Morazes Toda trilogia É um ótimo livro Que ele tem uma crítica Do governo Muito boa E ele prova O quanto a sociedade Conseguiu se rebelar E pra ir atrás Do direito Pra ir atrás Da liberdade E acho que é isso É uma indiretinha ainda Pra você A minha resposta É parecida com a Joyce Num critério Eu acho que Todas as distopias Mais bem construídas Que foram feitas Jogos Morazes Em 1984 O admirável Mundo Novo São livros Que por mais que Essas pessoas mais velhas Talvez Que não querem ler São livros que deveriam Ser lindos Para abrir um pouco a cabeça E ver que a coisa não é bem Do jeito que o pensamento antigo é E eu acho que é um livro Bem interessante também É a breve história De quase tudo Então eu acho que é um livro Interessante pra todo mundo ler Não somente O excelente Su presidente Seja ele Quem for Nos dias atuais E só um adendo Que é um problema Principalmente com Jogos Morazes Ele é uma distopia Que ele tem Com um público-alvo Um público um pouco mais jovem Só que eu sinto Que o público jovem Ele não extrai Tudo aquilo que o livro traz Ele só vem romance Gente Só vê pita O gay E a Katniss E o livro é tão mais Sabe O livro passa tão Uma passagem tão mais Para de ler E se tu consegue extrair Tu fica puta merda Que livro foda Dez e última pergunta da tag Quais livros você pretende ler em breve? A continuação de A Joia Que é o seu nome A Rosa Branca Fúria Vermelha Que eu Depois que eu acabei Recebendo O Estrela da Manhã Mas já era um livro Que eu queria muito ler Agora eu decidi Eu vou ler Essa trilogia E eu quero ler O ar que ele respira Que eu adoro Aquela capa E eu adoro Essa autora Já vi umas quotes Aí ficou interessada Verdade Ah tem uns livros Que eu quero muito ler Que são livros de fantasia O Lully Que saiu pela Intrínseca Que é um thriller E também teve um buzz enorme Também quero muito ler Temporada dos Ossos A Profecia do Passando de Fogo Que saiu pela seguinte Ó no comecinho do ano Eu também não li ainda Mas o pessoal também falou bem E é fantasia Então esses são os livros Que eu quero muito ler E que estão fora do esquadro Eu já tenho São todos os livros Que eu já tenho Estou aqui nesse momento Só esperando Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da tag Eu vou deixar o canal Da Joyce aqui embaixo E aí com o seu no Skype Para vocês irem visitá-la Se a sua reconece Ela já aparece aqui E a Chloe Moura Então é isso Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve aqui no canal E até a próxima Tchau